Evangelizar nossa missão, rezando com você o segundo dia da novena, os santos arcanjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência, arcanjo da anunciação, trazer a palavra de Deus e que ela permaneça em meu pensar e agir. Fazei com que eu também seja um mensageiro dos preceitos do Senhor, por palavras de bondade e solidariedade. Arcanjo da anunciação, vinde em meu auxílio. Arcanjo da anunciação, vinde em nosso auxílio. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura. Peço que os raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde, cura dos males, do corpo e da alma. Guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Que vosso raio curativo esteja em meu lar, sobre meus filhos e familiares, no trabalho que executo, com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma em meu ser, para que eu possa refletir sempre a vossa luz. Apresentamos também todas as pessoas que necessitam de cura. Faça teu pedido em especial. Arcanjo Rafael, curai as nossas enfermidades. Arcanjo Rafael, curai nossas enfermidades. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me com vossa espada. Protegei-me com vossa escudo. Me permita que o mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes. Contra quaisquer atos de violência. Levrai-me de pessoas negativas e invejosas. Levante vosso escudo de proteção. Em meu lar, sobre minha família, parentes e amigos. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Arcanjo Miguel, trazei a paz e a libertação. Arcanjo Miguel, defendei-me no combate. Arcanjos de Deus, venham em meu auxílio. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. Arcanjos do Senhor, venham em meu socorro. Arcanjos do Senhor, venham em nosso socorro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o vencedor, agora e sempre. Amém. Amém.